Estamos encerrando agora a evangelização da equipe, as bandeiras, do Paraguai, Uruguai, Gâmbia, a faixa nacional de missão do Brasil e a nossa faixa de missão. Estamos encerrando agora a nossa evangelização, o convite para o culto logo mais à noite, às 18h, na Deabolição 1, na rua Francisco Salles. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus.